Como fazer bolo negro maluca é o que você vai aprender agora com este vídeo. Ingredientes para a maçã 3 ovos 1 xícara e meia de chá com açúcar 2 xícara de chá com farinha de trigo 1 xícara de chá com chocolate em pó 1 xícara de chá com óleo 1 xícara de chá com fermento em pó 1 pitada de sal 1 xícara de chá com água quente Ingredientes para a cobertura 4 colheres de sopa com leite 1 xícara de chá com chocolate em pó 1 colher de sopa com manteiga 1 xícara de chá com açúcar Modo de preparo da massa Bata os ovos com açúcar, o óleo, o achocolatado e a farinha. Adicione a água quente e por último o fermento. Asse em forno com temperatura média por 40 minutos. Assim que estiver assado, retire do forno. Espere esfriar para desenformar. Modo de preparo da cobertura Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao forno até que levante fervura. Despeje ainda quente por cima do bolo. Esta receita também pode ser feita no micro-ondas, em uma forma própria para micro-ondas. O tempo que se deve deixar no micro-ondas é de 7 a 9 minutos, na potência alta. Aguarde 20 minutos para desenformar e depois é só saborear. Quer aprender mais receitas iguais a esta ou mais deliciosas do que esta? Clica no link abaixo na descrição deste vídeo e veja mais receitas de bolos que são verdadeiras delícias. Clica lá. Com certeza você vai gostar.